Niggala, he sent me the magic Olha o carro passou Digitalizando o total de escolha entre a vida bandida e a vida de artista Uns quer que eu morra, outros que exploda Isso que motiva a minha correria Nós sabem tocar as naves Também sabem tocar Glock Jogar bonito faz parte Faz cenelas, goza forte Chama elas pro resort Fala que tá tudo no meu nome Que os milha do black Nakuta black É pra mais de um carro forte É, depois de trap de cria branquinha Entendeu a visão Pro tô querendo me dar Ao recusar Me cocheia de tesão Ei coração, presta atenção Cê treme as perna enquanto eu te chupo Quando eu levantar cê agita com a mão Vida de artista é difícil viver Que elas quer dar e eu quero comer Diz que você tá pela minha DM Qual que eu chamar vai brotar pra fuder Fogo e dia de segunda Almoço e jantar vagabunda Disse que o pai é gostoso Pede mais tapa na bunda De segunda Mexe que mexe a bunda Depois de tanto assédio Posso assumir que fique feio nunca Fogo e dia de segunda Almoço e jantar vagabunda Disse que o pai é gostoso Pede mais tapa na bunda De segunda Mexe que mexe a bunda Depois de tanto assédio Posso assumir que fico feio nunca Posso assumir que fico feio nunca Fico feio nunca Totalizando o total de escolha Entre a vida bandida e a vida de artista Uns quer que eu moa Outros que exploda Isso que motiva a minha correria Nós sabe tocar as naves Também sabe tocar Glock Jogar bonito faz parte Fazer nela cruza forte Fazer nela cruza forte Fazer nela cruza forte Ya, 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 ya